No próximo domingo nós vamos ter a prova da segunda fase do 34º exame de ordem. A grande pergunta é, vai ser uma prova difícil? Temos três abordagens a fazer em relação a esse assunto. A primeira é, a reprovação na primeira fase do 34º foi muito grande e nunca, eu acompanho estatística no exame de ordem, desde antes da própria B fazer isso, nunca quando a primeira fase foi difícil, a segunda fase pegou pesado. Depois, se formos analisar as edições recentes, tivemos excelentes aprovações no 33, no 32, no 31, o 30 não, o 30 foi complicado por erros da banca mesmo nos enunciados. 29, 28, 27 sim, foi uma segunda fase difícil, a banca pegou pesada, mas 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, todas essas provas, um percentual de aprovação bem razoável. Mas, especificamente, as três últimas edições tivemos aprovações recordes na história da segunda fase. E por fim, depois do susto que a FGV tomou no 32º exame de ordem, fez uma prova horrorosa na primeira fase, foi a pior prova da história, a OAB deu uma prensa, a segunda fase foi muito boa, assim como o 33º também foi, não há motivos para a gente questionar nesse momento, é uma expectativa, a qualidade da prova. A banca não vai pisar no caldo dos candidatos, porque com a qualidade, em que pese, inclusive, a primeira fase do 34º, ter sido difícil e foi, mas não foi, assim, mal feita nem nada. E é o que eu espero também para a próxima segunda fase. Então, se você está bem preparado, vai dar certo, vai vir uma prova bem razoável para vocês. Não deixe de ver, na próxima quinta-feira, a live da estratégia, que eu vou dar o passo a passo para que vocês possam desdobrar a prova em todos os seus aspectos. Como é que inicia, quais são as prioridades, como é que faz a gestão do tempo, como é que lida com intercorrências, problemas, tudo. Todos os aspectos de resolução da prova eu vou tratar para que vocês, no domingo de prova, possam fazer a melhor prova possível, tá bom? Vai ser aqui pela transmissão do YouTube do Jus 21. Eu espero vocês.